Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Pedido de desculpas Antes de colocar a Bíblia e seu conteúdo num lugar mais alto, faça necessário uma retratação e um grande pedido de desculpas. Ao longo da história, a Bíblia vem sendo distorcida por alguns líderes que mudam sua essência para manter o domínio e o abuso de autoridade espiritual sobre aqueles que o cercam. A Bíblia é contrária a tudo isso. Eu peço perdão. Alguns tiranos vestidos de líderes usam da posição para se aproveitar da gratidão daqueles que tiveram grandes experiências com o Deus da Bíblia. Usam desta autoridade espiritual para emburrecer, infantilizar e escravizar. Envergonho-me e peço desculpas. Outros usam textos fora do contexto para ganhar dinheiro e exibir a arte superior. Peço desculpas também pela atitude desses que deveriam ser exemplo de humildade e sinceridade. O cristianismo se orienta pela Bíblia e nela tem sua espinha dorsal. Sendo assim, o tempo todo deve ser transformador da sociedade no sentido de proteger, cuidar, acolher, dar de beber, dar de comer, vestir, visitar, ser luz, dar gosto à vida, como o sal dá sabor aos alimentos e ter sede e fome de justiça. Em vários momentos da história, o cristianismo se omitiu diante de injustiças sociais. Esqueceu-se dos grandes temas sociais e perdeu tempo com o assunto do seu próprio interesse. Calou-se quando podia salvar da tirania de líderes históricos várias vidas e até apoiou alguns assassinos na morte de inocentes. Decidiu por guerras religiosas que nada tem a ver com as palavras escritas na Bíblia. Triste, peço perdão a todos que esperavam e esperam a manifestação dos filhos do livro que salva. A Bíblia não é um livro de facilidades, nem assegura a vida fácil. É propaganda enganosa dizer que temos o céu sem arrependimento, vida transformada e perseverança. Certamente Deus não está ao nosso serviço. Ele é um Pai sabedor do que é melhor para nós. Por isso, não nos dará tudo o que pedimos, mas sim o que precisamos. Peço minhas sinceras desculpas por líderes que ferem pessoas em nome de Deus, prometendo que Ele não nos dará. Esses creem que todos que se aproximam do Pai são gananciosos como eles. Perdão por todo orgulho que o cristianismo de alguns em certas épocas gerou. Orgulhosos em pensar que Deus é exclusivo de um povo. Orgulhosos em conduzir outras pessoas a pensar que são melhores por estarem numa igreja. Por induzi-las a se separar de pecadores, inclusive parentes e amigos. Orgulhosos em se sentir os únicos que irão morar com Deus, excluindo os diferentes, atitude igual daqueles religiosos que Jesus não suportava. Deus é para todos, Jesus morreu para todos. A Bíblia é um livro para todos. Todavia, essa não é a verdade total dos fatos e da história dos seguidores da Bíblia e de Cristo. Houve e há heróis e heroínas que não têm sua vida por preciosa, ricos por dentro, teimosamente simples, humildes, mas cheios de poder, que se doam para que outros tenham vida. A estes, todo respeito e gratidão representam a Bíblia, sendo eles mesmos a própria. Ailton Silva, autor do livro Bíblia para Todos. Bíblia para Todos Nascida no Oriente e revestida na forma de imaginação próprias do pensamento oriental, a Bíblia percorre, com pés familiares, os caminhos do mundo inteiro e entra em uma nação após a outra na busca de encontrar em todos os lugares aqueles que lhe pertencem. As crianças ouvem suas histórias com prazer e deleite, e os sábios refletem sobre essas histórias, tornando-as como parábolas de vida. Os ímpios e orgulhosos tremem diante de seus avisos, Mas, para o ferido e arrependido, a Bíblia soa com voz de mãe. Ninguém que possua esse tesouro é pobre ou fica desolado. Henry Van Dyke Diplomata, pastor e escritor americano Como lidar com as dificuldades bíblicas Certa vez, um velho disse Por muito tempo eu quebrei a cabeça com as dificuldades da escritura, até que finalmente cheguei à conclusão de que ler a Bíblia é como comer peixe. Quando encontro uma dificuldade, deixo de lado, como se fosse uma espinha. Por que eu me engasgaria com a espinha quando há tanta carne nutritiva para mim? Um dia, talvez, eu ache que mesmo uma espinha pode servir de nutriente. O Príncipe dos Pregadores Charles Burgon Perguntas que precisam de resposta Por que devo ler a Bíblia? Para saber de onde viemos, por que nascemos e nosso destino. O que ela quer comunicar? Ela revela Deus e seu caráter, Jesus e a salvação. Quem escreveu a Bíblia? Homens escolhidos para transmitir a voz de Deus Como posso confiar num livro escrito por homens falhos? Nenhum homem poderia escrever um livro como a Bíblia. Qual o conteúdo escrito na Bíblia? Prático e espiritual, para a vida e depois dela. O que descobrimos quando a lemos? Promessa de companhia em todos os tempos. O que ela tem de diferente de outros livros religiosos? Vida e salvação Como ela sobreviveu há tanto tempo? Foi preservada de forma milagrosa por Deus. O livro que salva É o maior livro de todos os tempos devido a sua antiguidade, circulação e número de línguas para o qual foi traduzido. De extraordinária grandeza literária e importância para a humanidade destaca-se por seus próprios méritos sem imitar nenhum outro livro. Distingue-se por ter sobrevivido milagrosamente ao ódio violento de vários inimigos. A Biblioteca Divina, como citou Jerônimo ou Escrituras Sagradas, como denominou Jesus é a expressão de um Deus comunicativo. Ela é a palavra de Deus para os homens expressão da boca de Deus e as declarações de Deus. Todos aqueles que tiveram uma experiência com a Bíblia sabem que nenhum homem poderia ter condições de escrevê-la. Apenas ser um canal. Comparado a um secretário a quem o chefe dita uma carta direcionada a alguém. O autor é o chefe. Quem inspirou foi o chefe. Deus inspirou. Cuidou meticulosamente da sua compilação e preservação. Explica o passado. Serve para o presente e prediz o futuro. Rica no campo do conhecimento, do espírito e da alma. Também ensina agricultura, arquitetura, astronomia, comércio, engenharia, etnologia, filosofia, governo, guerra tática, higiene, música, poesia e química. Um verdadeiro tesouro de informações para arqueólogos e paleógrafos. Sem ela não conheceríamos a Deus, a origem de tudo, o sacrifício resgatador de Jesus, como conseguir a vida eterna. Nossa origem e identidade em Deus e nosso destino. É espiritual e, ao mesmo tempo, prática, pois provê conselhos para o dia a dia de todas as épocas. Liberta os homens da ignorância, das vãs filosofias humanas e sistemas escravizadores. Faz do desatento esperto e do esperto espertíssimo. Nela, encontramos todos os segredos das relações humanas e como obter sabedoria em todas as áreas. Sua autenticidade e veracidade são comprovadas pela história secular, sólida e exata. O que a Bíblia diz sobre raças, línguas e culturas é historicamente exato. O que ela ensina funciona em todas as épocas e para todos os povos. Sua exatidão científica é incontestável quando vemos assuntos como sangue, formato da terra, estações do ano e etc. Em nada errou sobre os costumes dos povos, organização política, líderes e liderança, operadores, modo de vida oriental, comércio e processos jurídicos. Não esconde os erros de seus heróis e cada profecia foi e será cumprida de forma meticulosa. Um livro assim não poderia ser escrito por nenhum homem e não seria preservado sem a mão divina. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse toca-livros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.